Um amor tão intenso, não correspondido Cada lágrima que cai, um poema perdido Caminho sozinho, sob a sombra da saudade Sem saber que dia, horas, ou se é cedo ou tarde Buscando a resposta do porquê, pois não me entendo Alguém que não me quer, possuí tudo o que tenho No meu peito, pintei um céu de ilusão Pra te abrigar na minha imaginação Te amo, te quero Mesmo sabendo que você não é mais Tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar A esperança é pra mim um fio que brilha Em teu sorriso que me trava, me hipnotiza Tento te tocar, mas o vazio no ar Vem me dizer que só estou a sonhar Mesmo que eu tente, mesmo que me desgaste Não poderei fugir dessa realidade Não ser correspondido é cruel Mas eu juro, vou tentar te esquecer E seguir meu rumo Te amo, te quero Mesmo sabendo que você não é mais Tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar Toda vez que eu te falar Que eu não quero mais te amar Te amo Te amo Te amo Te amo Toda vez que eu te disser Que eu não quero mais querer Te quero Te quero Te quero Te amo Te quero Mesmo sabendo que você não é mais Tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar Eu não quero mais 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 te amar